E para falar sobre a crise na China, nós convidamos hoje aqui o professor de Relações Internacionais da FGV de São Paulo, coordenador da Escola de Ciências Sociais do MBA em Relações Internacionais, Oliver Stunkel, e também o professor Roberto Dumas, que é economista, e professor do INSPER. Muito obrigada a ambos por participarem conosco aqui do programa Complicações. Agora a gente queria entender qual que é a complicação tão grande na economia chinesa que fez com que o mundo olhasse para aquele país nas últimas semanas, professor. Na minha opinião, o que está acontecendo na China já era uma coisa que deveria estar no radar de todo mundo. Por quê? Primeira coisa que eu gostaria de colocar, não está correndo nenhuma crise na China. Não tem crise. Não há nenhuma crise. O problema é que aparentemente os mercados internacionais não entenderam o que a China está fazendo para rebalancear o modelo econômico chinês dela, o modelo econômico do país. Ou seja, a China cresceu muito de 1990 até 2008, quando teve o epicentro da crise da subprime. Só que ela cresceu muito mais voltada para investimento e exportação. Aquilo não é sustentável. Você cresceu a 14%, a 12%, a 10%. Agora é a hora de você ligar o outro motor da economia. O outro motor é o consumo. Para eu ligar o consumo, eu preciso desligar o motor do investimento. Não é que eu preciso desligar o motor, eu preciso reverter toda aquela gama de subsídio que eu dei para a produção de volta para o trabalhador chinês. Ou seja, não é que o chinês não consome. O chinês consome muito, mas o chinês produz muito ao quadrado. E esse delta, ele vendia, vamos pensar assim, de uma forma bem simplista, vendia para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos, quer queira, quer não, está se ajustando e já se ajustou, tanto é que a conta corrente dos Estados Unidos caiu de 6% para 3%, a China falou, bom, eu vou tentar procurar terceiros mercados. Tentou o Brasil, tentou a América Latina, tentou a África, obviamente nós não vamos conseguir substituir. Então, falou, olha, então eu preciso produzir para consumir internamente. E isso acaba impactando todo o nível de investimento. Vai continuar crescendo, mas numa faixa, eu diria aqui, de ter no máximo 5%, 5,5%. Não vai chegar mais os dois mínimos. Não há a menor chance disso acontecer. E é isso que leva ao susto que o pessoal está falando. Então, fala, é uma crise financeira? Não, isso é subproduto de uma política pública do governo. Ele quer mudar, virar o transatlântico, mas devagar, devagar. E o mercado ainda está achando que, olha, é só um susto, vai cair, vai bater 6, depois vai voltar. Não vai, não vai. Isso não há a menor chance que não vai acontecer. Professor Oliver, qual que é a análise que o senhor faz do ponto de vista das relações realmente com os outros países? Quando se olha para esse quadro e esse momento de parar e pensar, vamos dizer assim, e agir de um outro lado do governo chinês. Acima de tudo, eu acho que a crise, ela reflete a grande dependência do mundo, da economia global hoje, que a China é responsável no ano passado por 38% do crescimento global. Ou seja, realmente, outras economias acabaram dependendo muito da China e acabaram acreditando nessa, numa fantasia de que um crescimento de dois dígitos iria continuar sempre. Isso é óbvio, inclusive, uns oito anos atrás, o governo chinês já deixou muito claro que o modelo é insustentável, que é preciso mudar. E é um processo muito complicado, um país com muita desigualdade, um país que, como o professor disse, cresceu muito, passou por uma transformação econômica rapidamente, que aconteceu em três décadas, que em outros países demorou séculos. Uma transformação muito grande que pode gerar instabilidade social, etc. Então, o governo vem anunciando isso a tempo. E é um processo complexo, etc. Então, nesse sentido, é um susto, mas é um susto que muita gente levou, que acabou não escutando muito bem o que o governo vinha dizendo. Então, aí eu concordo que, obviamente, isso vai impactar negativamente a economia global. Mas eu não diria que é uma crise, né? Quando a gente está falando, nossa, a China só vai crescer agora 4, 5%. Isso em outro, na grande maioria dos outros países do mundo, seria um sonho. Como o Brasil. Exato. Então, eu acho que uma adaptação, e a pergunta é muito mais se o governo consegue transformar a economia sem grande instabilidade. Ou seja, se o governo consegue gerenciar esse processo muito mais do que se há uma crise ou não há uma crise. Acho que o foco agora é muito mais nesse detalhe de como o governo vem gerenciando isso do que perguntar se há realmente uma queda de produção, etc. Que isso vem acontecendo, mas eu concordo que o foco agora é em aumentar o consumo, para adequar. Por que o capitalismo dos dias de hoje depende tanto da China, professor? Bom, a economia chinesa vem crescendo muito e a gente vem assistindo um crescimento mundial relativamente baixo. Então, a gente viu um deslocamento histórico de poder econômico indo para a Ásia, mas isso, no fundo, é uma volta, no fundo, ao normal. A gente muitas vezes esquece que a China já ocupava essa posição de liderança 150 anos atrás, 200 anos atrás. Mas a China se vê já como o centro da economia global há muito tempo e passou por uma crise que, para nós, é o normal. Então, a gente chama a China de potência emergente. Mas, do ponto de vista histórico, ela não é uma potência emergente, é uma potência grande, importante, já que apenas volta à sua posição tradicional nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisa se acostumar novamente com essa nova realidade e, apesar da desescalização e tudo, eu não vejo que isso vai mudar ao longo dos próximos anos. Inclusive, eu acho que a maioria dos países, inclusive o Brasil, precisa se adequar cada vez mais a essa nova realidade que coloca a China como um dos pilares centrais da economia. Professor, o senhor falou, então, nesse, na verdade, nesse crescimento monstruoso que a China apresentou nos últimos anos, 11%, 12% e agora com uma realidade de expansão de 6%, 7%. O senhor falou também que ela poderia ser assustador, ou seja, as consequências de um crescimento de dois dígitos para a China, daquela maneira como acontecia há um tempo atrás, era realmente, poderia deixar consequências muito prejudiciais, principalmente para o meio ambiente. Quero que o senhor explicasse um pouco, então, esse crescimento de 6%, 7% seria a solução para esses problemas futuros. Exato. Eu acho que aí tem dois pontos. Primeiro, é conjuntural, ou seja, depois que os Estados Unidos passaram a consumir menos, dado, como eu te falei, o déficit em conta corrente a 3%, 3,5%, não tem por que você continuar produzindo cada vez mais. Tanto é que se você pegar os números de 2009, quando a China cresceu 9,2% e ainda soltaram aquela pérola, falou, olha, chega de consenso de Washington, agora é consenso de Pequim, consenso de Beijing. Veja, aquilo lá foi um crescimento absolutamente impulsionado por brutal aumento de investimento e anabolizado por crédito bancário. Só para você ter uma ideia, investimento naquele ano, em 2009, cresceu 23%. Então, óbvio, quando você aumenta demais o investimento, demais, como nós aumentamos, quer dizer, nós não, o chinês, como nós aumentamos demais os investimentos e aquilo não tem uma correspondência para consumo, você acaba gerando uma sobrecapacidade. Uma sobrecapacidade, como é que eu vou fechar esse delta? Então, você está gerando, você fala, não, mas eu estou fazendo infraestrutura. Ótimo. Eu estou fazendo para aumentar a capacidade produtiva. Ok. Você está fazendo esse aumento de capacidade produtiva para vender para quem? A Europa não quer comprar tudo aquilo. Os Estados Unidos não querem comprar tudo aquilo. A América Latina já mostrou que não consegue comprar todo o excedente. A África, muito menos. Então, você quer vender para quem isso daí? Então, aquilo ficou insustentável. Falou, olha, então, se exportação não está dando certo, investimento é insustentável. Já sei, tenho que ligar o terceiro motor, que é consumo. Do lado do meio ambiente, o Banco Mundial já estimou que, como estava, o custo da degradação do meio ambiente na China está batendo 10% do PIB. Ou seja, 6,5% é só por causa da qualidade do ar. E isso, você pode falar, é um problema, é óbvio que é um problema, isso é um problema também econômico. Então, você tem outro estudo do Banco Mundial que diz o seguinte, níveis de subsistência, a demanda de água que você precisa ter, a oferta de água, vamos dizer assim, para uma pessoa normal, seria mais ou menos 2 mil metros cúbicos per capita por ano. É o que dá para você sobreviver. Você tem províncias lá no nordeste da China, lá em Liaoning, lá na Manchúria, que o consumo já está mais ou menos 1.100 em 1.000, ou seja, você está abaixo do nível de subsistência. Você tem províncias na China praticamente que estão colapsando, porque o lençol freático secou. E isso prejudica o crescimento econômico. Veja, não é que a China não se preocupe com o meio ambiente, lógico que se preocupa. Porque o resultado vem depois. Isso acaba no resultado final, que ele cresce menos ainda. Então, gente, para. Não é melhor a gente parar, pensar, endereçar, mudar a rota do transatlântico devagar, rebalancear a economia devagar, para voltar mais para consumo, porque é aquela coisa, a economia é muito simples. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o consumo, vamos tirar todo o subsídio da indústria para o consumo, ótimo. Só que aí você não teria um soft landing, você teria um hard landing. E se você entrar na história, você vai ver que o momento onde a China teve um hard landing foi justamente em 1989. O que a gente quer dizer quando teve o interlúrio da Praça da Paz Celestial? A China não pode ter um hard landing. Ela não pode crescer 1%, 2% ou até 3%, porque isso pode suscitar tensões sociais e que não é agradável. Então, nós estamos virando o transatlântico. E, às vezes, o governo chinês, ele dá sinais contraditórios. Veja, ele quer mudar o transatlântico, mas, ao mesmo tempo, ele abaixa a taxa de juros? Sim, ele precisa ajustar. Ele precisa ajustar para o negócio não virar demais. Ele já falou, quero virar para cá. Mas, se eu achar que a curva está muito fechada, solta um pouquinho a taxa de juros para não ter uma tensão social exacerbada. Inclusive, a questão do meio ambiente também está ligada à questão das tensões sociais. A gente tem um número elevado de manifestações, etc., que é natural num país de mais de um bilhão de pessoas. Ou seja, cada vez mais a gente vê um número crescente de manifestações, de descontentamento por causa da qualidade da água, da qualidade do ar, a poluição, etc. Grande parte da água, na China, já não se pode mais consumir, etc. Ou seja, realmente, há um grande problema em relação a isso, não só para a economia, mas também para a estabilidade política. Porque os cidadãos, eles percebem também que há escândalos da qualidade da comida, etc. Ou seja, isso é um tema também que precisa ser cuidado para segurar a estabilidade política nos próximos anos. Por isso que é importante acompanhar também essas questões. Essa mudança de rumo, como o professor disse aí, em relação ao transatlântico, vamos chamar assim, como é que ela foi vista, professor, dentro do grupo dos BRICS? A participação da China é muito importante, enfim, dentro do grupo e principalmente pelo Brasil. Como é que o Brasil está vendo essa situação e essa mudança de planos na economia chinesa? Bom, o grupo BRICS depende, de certa maneira, da China. A economia chinesa é maior do que todos os outros países BRICS juntos. Ou seja, realmente existe lá um peso importante. E a relação econômica entre a China e os outros países é importante. E quando se tira a China, a relação, por exemplo, econômica do Brasil com a Índia, do Brasil com a Rússia, ainda é muito incipiente. Então, no fundo, o grupo BRICS é a China no meio e é por meio da China que todos se conectam. Isso não quer dizer que a China manda em tudo o que o grupo faz, mas claramente diz que a situação econômica na China, política na China, é um fator determinante que acaba impactando o dinamismo do grupo. Ainda, mesmo com o crescimento mais baixo, o país salvou os outros membros ao longo dos últimos anos. O Brasil jamais teria crescido tão rapidamente nos últimos anos, ainda antes da crise, antes de 2011, sem a demanda chinesa. A Rússia hoje depende cada vez mais da demanda chinesa. Então, existe, obviamente, uma preocupação, porque realmente uma demanda mais baixa também obriga os BRICS a se adequarem a essa nova situação. E o Brasil tem cada vez mais, ou seja, depende cada vez mais da demanda por commodities da China e isso hoje se torna um grande problema. Então, isso requer um ajuste também das outras economias dos países BRICS. E, acima de tudo, um investimento grande em acumular conhecimento sobre a China. Um grande, grande problema. As empresas ainda, eu acho que ele tem muito conhecimento sobre a China, as empresas brasileiras que operam lá, mas a sociedade, em geral, tem poucos especialistas, a gente tem poucos alunos que fazem intercâmbio lá, etc. Então, o que é preciso, apesar de novo, apesar do crescimento mais baixo, é uma reorientação. Em geral, a gente precisa entender que o que acontece na China é muito, muito importante. China é o principal parceiro comercial. Então, todas as instituições, universidades, etc., precisam começar a acompanhar mais esse processo. Direto daqui para lá, né? Essa questão sem a leitura americana, por exemplo, que se faz no Brasil, que é um outro viés, né? Os Estados Unidos vêm à China com outros olhos, até porque a relação é outra também, né? Exato. Então, esse foco, o número de correspondentes brasileiros na China é baixo, o número de diplomatas é baixíssimo, poucos deles falam chinês, ou seja, esse eu vejo como o principal desafio hoje, é realmente acumular um número grande de especialistas que pode assessorar empresas, os governos, para que a situação hoje, para que isso não se torne uma grande surpresa, porque no fundo não é. Eu concordo plenamente, é uma coisa que a gente sabia que ia acontecer e é preciso que as empresas, o governo, por exemplo, possa se adequar com antecedência a essa nova situação. Essa relação comercial e econômica entre o Brasil e a China, professor, tanto o impacto da exportação brasileira quanto o impacto da importação também, muda alguma coisa com esse novo cenário? Completamente. Eu queria que o senhor explicasse como é o quadro antes dessa modificação, como era o quadro, de que maneira o Brasil dependia muito da China e qual será o quadro atual? Aí a gente volta até o que o professor falou, ou seja, os astros sorriram para o primeiro e o segundo manato Lula, ou seja, a China crescendo da maneira que estava, todos os preços de commodities subiram assustadoramente, tanto é que nós logramos ter um superávit em conta corrente. Quando a China começou a ter um crescimento menor, muito mais eventualmente impulsionado por consumo e menos por investimento, veja, eu não estou querendo dizer que o investimento não cresce, mas muito menos do que crescia, 23%, isso acaba afetando o preço de commodities. Leia-se aí, minério de ferro, cobre e também petróleo, só que o petróleo já pega um outro agravante, que é aquela coisa da Arábia Saudita com os Estados Unidos, na minha opinião, a Arábia Saudita querendo estrangular a produção cheia do gás, agora ainda você soma que o embargo do Irã foi terminado, ou seja, você tem um aumento da oferta de petróleo e isso impacta tudo, porque você fala, não, mas petróleo, sim, mas petróleo ele retroalimenta o preço negativamente do preço da commodities. Se o preço da commodities está caindo, dado uma menor demanda e o preço do petróleo também está caindo, então o preço do frete da commodities também cai, isso faz o preço da commodities que cai mais ainda. Eu exporto minério de ferro, o Brasil exporta minério de ferro, então só de janeiro a julho de 2015 para janeiro a julho de 2014, ou seja, a exportação em volume monetário caiu 58% e o volume, quantidade mesmo, 7,5%, ou seja, minério de ferro já caiu mais ou menos uns 70%, óleo, petróleo caiu 50%, soja 40%, cobre 40%. E o que é pior, o negócio não fica no Brasil, acaba afetando todos os países da América Latina. Então você pega peso chileno, a Chile que exporta cobre, você vai ver que o peso chileno já depreciou mais ou menos 20%, 30%, você vai pegar o peso colombiano, já depreciou quase 60%, que é por causa do petróleo, uma combinação que tudo leva à queda da comórdia. Até o Peru, o sol peruano que já caiu 15%, que é por problema de mineração. E até o México, se bem que, aí é um ponto interessante, o México é um país que tende, na minha opinião, tende-se a beneficiar com esse rebalanceamento. Porque o rebalanceamento significa a China quer ficar menos competitiva, ela está aumentando o salário da população, quer aumentar a renda da população. Então a China continua muito barata, mas não tão barata quanto era. Então você vê muitas empresas americanas e internacionais, quando faziam outsourcing na China, voltaram a fazer outsourcing no México. Então, para mim, o Rising Star, a estrela que está subindo na América Latina, é o México. Aliado a isso, que ela está com o Nafta e os Estados Unidos subindo 3% e todo mundo migrando de volta para a China, para as maquiladoras, o México é o Rising Star da brincadeira na América Latina. Ou seja, em todos os momentos sempre tem alguém que acaba ganhando. Sempre tem alguém. E o Brasil, infelizmente, por motivos internos e também com queda da comorita, ou seja, é mais um ponto negativo na nossa performance aí. Ou seja, a minha balança comercial pode melhorar? Não, porque a minha exportação está subindo. Mas muito mais porque a minha importação caiu. Porque meu PIB vai cair 2,5%. Isso, eu acho, aponta para a questão de que os erros principais foram feitos no segundo mandato Lula, que o Brasil crescia muito e era muito bom para, de fato, implementar estruturas, reformas estruturais importantes para lidar com esse novo normal. O próprio governo chinês chama isso de novo normal, que no fundo é isso mesmo. Não é só uma propaganda. É uma situação nova, normal, no sentido que não é crise. E seria estranho chamar isso de crise, considerando que ainda, mesmo este ano, a China vai ser responsável por uma parte importante do crescimento global. Então, o que temos hoje, os problemas de se situar e ter um desenvolvimento econômico positivo numa situação dessa é fruto da falta de reforma antes de 2011, realmente, que já dava para saber... Todo mundo sabia que, em algum momento, o crescimento chinês ia diminuir. É óbvio, né? Assim, muitas pessoas acabam dizendo isso nos anos 80, aí nos anos 90, aí depois de 2000. E, em algum momento, isso ia, de fato, acontecer e foi agora que aconteceu de novo, né? Com um anúncio do governo chinês dizendo, olha, a gente vai mudar, isso não foi uma decisão rápida. Então, nesse sentido, a gente está pagando preço, nesse sentido, só agora. Uma das notícias publicadas essa semana dizendo que já sobra, principalmente, chips de celulares nas fábricas, mais de uma marca, enfim, de uma empresa fabricante de chips para celulares na China. Essa é uma questão de uma nova realidade também, não só na China, mas no mundo de uma maneira geral. A venda de celular tem caído e, com isso, já começa, não só de celular, mas eletrônico de uma maneira geral, né? E o que é pior, isso daí até um ponto que nós falamos da América Latina, falamos do... Claro, o México está na América Latina, falamos dos Estados Unidos, mas também tem que falar os países que suprem a China de... Porque a China, na realidade, é uma grande assembleta. Ela coloca as partes juntas. Então, por exemplo, quem tende a sofrer com esse soft lane também, você pode pôr aí Taiwan, Tailândia, Coreia, porque eles são... o principal comprador é a China. Então, a economia de Taiwan, claro, não, vai continuar crescendo. Não, ninguém está falando que vai ser uma Rússia que cai 4, nem o Brasil cai 2,5. Mas não é meritório um negócio desse. Porque se a China quer exportar menos e está exportando menos e já está fazendo política para diminuir, política pública de forma a aumentar o consumo e diminuir a exportação, obviamente, toda aquela mercadoria que eu comprava de Taiwan e Coreia para reexportar para o G2, isso tende a diminuir. Isso acaba impactando na economia de Taiwan e da Coreia também. E do Japão também. Agora, esse momento, os dois disseram que já era sabido em que o governo realmente iria pisar no freio, enfim, iria tomar outras providências e olhar um pouco mais para as questões sociais e para as questões trabalhistas, principalmente, e investir realmente no consumo chinês. Mas o Brasil vive um momento muito difícil, um momento de desemprego subindo, a questão da inflação subindo também, o dólar batendo direto e com consequências graves para a economia brasileira. Nesse momento, o Brasil, analisando essa questão dessa parceria com a China, isso pode prejudicar ainda mais a economia brasileira, professor? Do lado de queda da comodidade, tem a menor dúvida que isso pode prejudicar o Brasil. Ou seja, você pega aí o preço da bolsa de minerador e o negócio está despencando. Só que aí é aquela coisa. Isso prejudicaria se eu tivesse absolutamente já preparado para um rebalanceamento econômico? Certamente não. Não, mas quando você já tem as operações de lava-jato, quando você já tem que o problema de infraestrutura vai cair, quando você vai ver os principais macro-drivers de construção civil, leia-se aí, renda do trabalhador, custo da dívida e vontade de empréstimo também cai, então você pega o setor de construção civil caindo, setor de mineração caindo, setor de siderurgia poderia eventualmente se dar bem. Estou falando mais do Brasil, mas você vê que a China não é só isso, tem um problema muito doméstico aqui. Siderurgia poderia se beneficiar porque usa minério de ferro, infelizmente não, porque a indústria automobilística vive uma bruta overcapacity e o setor de siderurgia supra justamente o setor automobilístico para infraestrutura e construção civil, então a siderurgia também vai sofrer. Setor de energia elétrica, setor de energia elétrica aumenta 50% a tarifa, é óbvio que na imprensa distribuidora vai aumentar. Então, o que está sobrando? Não vamos pensar óleo e gás, puxa vida, óleo e gás com a brincadeira, digo brincadeira com várias aspas, a brincadeira da Arábia Saudita com os Estados Unidos abaixo de 40 dólares, o Irã exportando. Ou seja, como é que você vai querer explorar o pré-sal com tudo o que está acontecendo na Petrobras? Certamente o segmento de óleo e gás e a Petrobras que depende, você tem 6.500 empresas dependendo da Petrobras. Então, o cenário é horroroso para o Brasil. A China vem mais no motivo para não ajudar, não é que olha, a China foi a principal causa do meu PIB cai de jeito nenhum, de jeito nenhum, isso não é. É só mais uma manutinha que é num momento ruim. Isso não ajuda. Por outro lado, eu já ouvi muita gente falar que eles vieram já, fecharam vários acordos, uma coisa nos 3, 4 meses atrás, 53 acordos, acordo de cooperação, um fundo de 50 bilhões de infraestrutura, quero dar dinheiro para a Petrobras e tem muita gente falando, mas dá para confiar? Gente, eu acho bom você confiar, porque ninguém está com verdadeiramente interesse. Ah, mas não dá para confiar. Sabe aquela coisa? Ainda existe um preconceito de chinês. Alguém mais veio aqui e falou, ah, eu te dou 50 bi. Alguém mais veio aqui e falou, eu te dou 10 bi. Outra veio aqui e falou, quero dar mais 53 bi e cooperar. Não. Então, tem uma coisa do brasileiro que ele não entende. Ele fala, não, eu prefiro muito mais brincar com a Europa. Eu acho que é bom brincar com todo mundo, mas é uma brincadeira que eu falo, Richard Nixon, follow the money. Ou seja, o chinês quer entrar no Brasil, quer trazer investimento. Ah, mas ele quer só comprar recurso natural. O chinês adora negociar. Fala com ele, você quer comprar recurso natural? Eu quero que você faça uma infraestrutura, que é justamente o meu principal gargalo. Aliás, não precisa nem pedir isso. Isso foi proposto, inclusive, na visita do primeiro-ministro. Não precisa nem pedir, porque o chinês quer fazer infraestrutura, porque ele não confia na infraestrutura brasileira e é uma maneira perene de escoar toda a produção dele para a China. Então, nesse sentido, eu acho que é verdade, quando a gente olha, compara os anúncios depois, o que de fato acontece, há uma diferença, mas é natural. Isso acontece sempre, muitas vezes, porque os investidores chineses não conhecem tão bem o ambiente aqui. E acabam se surpreendendo com as dificuldades de infraestrutura, etc., sobretudo quando, por exemplo, um grande projeto de infraestrutura envolve vários estados, países diferentes que geram um grande desafio. Agora, a gente tem um trem que pode conectar o Brasil com o Pacífico, que a princípio são projetos que podem aumentar muito a competitividade brasileira. Então, nesse sentido, são aspectos positivos e eu concordo. A gente, nesse sentido, não pode dizer, ah, mas já que agora a China cresce menos, a gente precisa se importar menos, não. E, no fundo, eu concordo também que a causa dos problemas não é a China, apenas ela ajuda nesse momento a expor um pouco quais são realmente os problemas, mas continua sendo um ator principal e crucial também para a recuperação econômica brasileira. É preciso se aproveitar dessa capacidade chinesa de usar capital aqui, de melhorar a infraestrutura da região, que é péssima, o Brasil está muito mal conectado com os outros países, o continente inteiro não está bem integrado na economia internacional. Então, nesse sentido, é preciso se aproveitar disso. Mas, claro, negociando, muitas pessoas, eu acho que subestimam a importância do Brasil para a China. Como fornecedor de commodities, é importante, mas também como mercado também, um grande mercado. Então, não é só uma dependência nesse sentido. Eu fiquei surpreso na última visita do número de especialistas chineses que estudam o Brasil, conhecem muito bem a situação. Isso não é um sinal de um país que não importa para a China, ou seja, o embaixador chinês em Brasília é uma pessoa importante. Realmente, teve uma carreira na dispensão pública chinesa notável. Então, é claro, é uma relação não entre iguais, a China é muito mais importante, mas é preciso ver isso como uma grande oportunidade para a recuperação brasileira. Está ótimo. Então, eu agradeço muito a entrevista, a participação aqui do professor Oliver Stunkel, que é professor da FGV de São Paulo, e também do professor Roberto Dumas, que é economista, e professor do INSPER, também de São Paulo. Muito obrigada por participar do Complicações dessa semana. Muito obrigado. 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 Obrigado.